Solidariedade, uma palavra que norteia o trabalho dos irmãos samaritanos e que hoje nós estamos aqui para conhecer e acompanhar um pouquinho melhor a história e toda a trajetória desse grupo que promove uma iniciativa social muito bonita na cidade. Então vem conosco para conhecer um pouco melhor o trabalho maravilhoso deles. Bom, e hoje nós estamos aqui para bater um papo com os irmãos samaritanos que há algum tempo promovem uma iniciativa muito bacana que eu não vou dar nenhum spoiler, vou deixar eles contarem essa história para vocês, mas primeiro eu queria que o Joca apresentasse essa turma para a gente, que estava conhecido melhor. Uma boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Nós somos da Associação dos Irmãos Samaritanos, né? E os irmãos samaritanos é o que faz todas as refeições para as pessoas carentes de Monte Alto, né? E nós somos em nove pessoas e mais alguns voluntários, né? E doadores. Então eu vou passar a palavra para a Silvia aqui agora. A Silvia vai contar um pouco da história da casa dos irmãos samaritanos. É, este começou através que meu marido teve um sonho, ele trabalhava numa firma e teve um sonho, ele estava de guarda, disse que ouviu cutucar ele, colocar a mão nele, ele andava nessa firma e pedindo para ele ajudar os mais necessitados. Duas vezes. Ele disse que cochilou outra vez, aconteceu a mesma coisa, saiu procurando na firma e não tinha ninguém na firma. Aí ele ficou com isso na cabeça, chegou no outro dia aqui em casa, porque se eu falar para minha sogra, vai me xingar, porque a gente está passando necessidade, né? Como que nós vai ajudar o próximo? Não tem nem jeito, né? Chegou aqui e a minha mãe concordou. Agora fala, mãe. A mãe concordou com ele. Eu tenho um treino. Olha. Eu tenho um treino de pastel aí do lado, de frente do sacolão. No J dele, no cemitério. E ali, a gente começou, né? Mas aí eu fazia um pouco de dinheiro, e ele passava de tarde lá, ia no mercado, se era alguém ali, comprava as comidas para ele fazer uma panela. Era sopa, né? A panelinha assim, ó. É? Uma panela ali, e fazia comida e levava lá. Aí foi juntando, foi juntando, aí vem da conta, e volta da conta inteira. Tinha bastante morador de rua naquela época. Eles dormiam dentro da ponte. E a panelinha dava para todo mundo. Uma panelinha, deu seis anos depois, que foi uma filha enorme, hein? Deu e ainda sobrou. E era a sopa que a gente fazia. Eu passava de lá, e eu ia com ele no mercado, aí comprava, né? Aí depois foi aumentando, parece que estava dando certo o prato deles, aí eu falei para ele, se eu vender aqui, eu ia vender. Se eu vender, eu entre para te ajudar. Mas foi difícil. Ela conseguiu vender o prato deles. No mesmo dia, eu pus um papel à venda, já apareceu o contrador, já vende isso. Aquele tempo eu rendi por cinco mil reais, muito dinheiro, não é? Bastante. Eles achavam que eu, bom, eu vendia muito para os tempos. E só há quantos anos atrás? Há quantos anos, já faz dezoito anos. Dezoito anos. Dezoito anos. Aí eu consegui vender. Aí eu falei para ele, agora eu vou te ajudar. Aí eu passei a fazer uma panela maior, depois fomentando, depois fiz duas panelas, porque agora é duas panelas de arroz. E aí a gente foi fazendo. O olhava o que a gente estava fazendo, aí queria ajudar um pouquinho, aí o outro entrou também para ajudar, depois o Joga apareceu, e assim foi. Vocês venderam o trailer e transferiram as atividades? Só para o samaritano, tudo para cá. Tudo para o samaritano. Só para trabalhar e entrar o próximo, né? Aí já arrumou os amigos dele, que o Márcio já chamou os amigos que ele queria, que entrasse. O Joga aceitou, outros aceitou, depois já saíram, aí já entrou outros novos. E tudo no certo. Só para esclarecer uma coisinha, ela vendeu o trailer, era um trabalho particular da dona Vanilde. Era mesmo, né? E aí a dona Vanilde vendeu esse trailer, que ela já ia vender, né? E aí eles passaram a se dedicar exclusivamente para os irmãos samaritanos, né? Não tipo assim, que vendeu lá e investiu no samaritano. Não, porque aí eu me aposentei. Deus me ajudou até me aposentar. E aposentou ele também, porque nós trabalhávamos na roça. Trabalhamos 30 anos, só num sítio do meu cunhado, 30 anos. Aí o negócio do trailer ajudou vocês lá. Ajudou. E a garantia aposentadoria. É, depois nós se aposentou, aí eu falei para ele, agora nós temos um dinheiro, né? Não é uma mixaria, mas só que serve muito para nós. Os outros falam aquela mixaria, mas para mim serve muito, né? Eu e ele. Meu pai e minha mãe também eram aposentados. Certo. E nós tudo ajudávamos. Minha mãe achava barato isso aí, né? Minha avó adorava. Aí começamos a ganhar verdura, a gente pedia o Márcio atrás, verdura que eles jogavam fora, a gente pegava, aí minha avó ajudava a escolher, escolhia, tudo que aproveitava para fazer. A história da casa, né? Então começou há uns 18 anos, né? É. E ela agora, dia 23 do 7, em documentações, ela faz 10 anos. 10 anos. Que ela virou uma associação, né? Que ela virou a associação dos irmãos samaritão. Então, uma década, de fato, dedicada a essa associação, né? É, já, assim, documentada. Mas tem 8 anos que ela foi trabalhada sem ter essa associação. Vocês comentaram que ajudavam, inicialmente, os moradores de rua na Praça São Benedito. Isso. E com o negócio aumentando, o foco, naturalmente, aumentou também. Aumentou. E atualmente, vocês ajudam os moradores de rua e famílias necessitadas, é isso? A família que precisa, né? Precisa e a gente ajuda. A gente leva. Tem muita família, mulher e mulher, que tem muita criança, tem criança. Então a gente ajuda a manter as crianças que... Alimento para as crianças. Alimento. Quem está na fila, vai comer. Ah, muita gente tem até onde morar. Porque Deus pôs nós lá para servir eles. Eu só não dou comida para um. Eu fico sentido. Eu venho embora aborrecido. Por quê? Porque é Jesus que está falando. Você vem alimentar e deixa o outro sem nada. Então, meu coração é de Deus mesmo. A gente escuta muita conversa fiada. Olha essa história que trata daqueles vagabundos lá. Vagabundos, meu Deus do céu. Não é eles que querem. Quem é nós para julgar. A gente fica chateado. Eu que fico chateada, não é? Sai fora, é a hora que dá vontade de parar tudo. Mas Deus não deixa. Agora que você acha que vai parar tudo, Deus está mandando. Diminuiu algum alimento, Deus manda o dobro aí. Então, uma vez nós estávamos sem arroz, né mãe? Sem um pacote de arroz. Minha mãe falou que hoje nós vamos ter que comprar, né? De repente, o Soares da firma veio três fardos de arroz. Na mesma hora, bateu no portão. E veio tudo aqueles arroz. O Márcio era vivo aí. Você nunca mais fica com você. Nunca mais ficamos sem. Nunca mais ficamos passando nada. Diminui, né Maria? Diminui uma mistura, vem outra. Diminui a comida, vem outra. Aí a gente fala, nós o que nós vamos fazer amanhã? A gente fica inventando. A gente fica inventando farofa com... A gente ganha muito esse pedaço de mussarela. Mortadela. Aí nós faz aquela farofa, mistura, coloca, faz ovo. Aquele ovo no molho, sabe? Fica inventando quando não tem. Isso me leva à minha próxima pergunta. Vocês contam com a ajuda de entidades ou voluntários que fazem doações de alimentos, tapa horé? Vocês têm essa ajuda de fora? Tudo que a Casa dos Irmãos Samaritanos faz é através de doação. Doação e voluntários, né? O pessoal, todo o trabalho aqui. A Maria ajuda aqui na cozinha, a nossa voluntária, todo dia está aí, né? A família, a Silvia, a família deles aqui, né? E mais os outros nove, a gente é mais em nove pessoas, né? Então é todo voluntário. Ninguém ganha nada, ninguém, né? A gente só dedica o nosso tempo, né? E aí nós temos, pessoal, eu tenho uma pessoa que ela doa todo mês 3 mil marmitas. Embalagem de isopor para a gente fazer as marmitas. A gente tem doações de alimento, né? Que é de uma outra associação que manda para a gente também. Os engenheiros aqui de Monte Alto colaboram todo mês com a gente, né? E temos, assim, várias empresas que ajudam a gente em doação de cesta básica, em doação de outros materiais, né? Então a doação é total. E mais, assim, o pessoal, um doa um quilo de arroz, um doa... A cidade aqui é maravilhosa. Um doa um litro de óleo, né? Sempre uma cesta ou outra, um óleo, um pouquinho. Sempre mandando, nunca faltou. Isso me leva à pergunta anterior. Como vocês fazem o processo de triagem para reconhecer e distribuir os alimentos a essas famílias, essas pessoas que necessitam de ajuda alimentar, tem algum processo de triagem que eles se utilizam para fazer isso? Quem não joga? A gente faz da seguinte forma, né? A gente tem o pessoal, tem mais uma voluntária, ela não pode estar aqui com nós, a Suzy Lene, e ela tem uma triagem, ela marca o pessoal, o nome dos pessoal, tudo certinho, né? Mas a gente não trabalha muito em cima do pessoal que vem com a gente. Por quê? É que nem o seu Fernando falou, é apenas uma marmita de comida, um prato de comida, né? Então, para a gente, a gente não vê. A pessoa pode chegar ali e está necessitando de estar com fome, está sem dinheiro, está alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ela vai levar uma marmita, ela vai comer, né? Então, assim, o nosso é simplesmente servir uma refeição. Não importa, a pessoa pode descer de helicóptero lá, parou, o senhor, eu quero uma marmita, está aqui. A gente pode depois até bater um papo, questionar, conversar, saber o que está acontecendo, né? Para a gente poder saber o porquê que aquela pessoa está ali, como nós fazemos com os outros também. Mas não temos, assim, uma triagem certinho, sabe? Assim, ó, você pode, você não pode, você não pode. É para quem necessita. Quem tem a necessidade de comer uma refeição, é o samaritano, tá? E aí a gente, né, e aí então a gente faz assim, né? A gente tem pessoas, teve casos de pessoas que pegavam marmita com nós e trocavam com droga, pessoas que trocam marmita, trocavam com corote de pinga, sabe? Pessoas que pegavam marmita nossa ali para dar para cachorro, né? Não é que os cachorros não devam comer, tem que comer sim, mas não é a nossa intenção ali, né? Então, quando acontece isso, a pessoa é punida, sim, a gente deixa ela uns dias de gancho sem dar refeição, que nem tipo o senhor Fernando falou, coita o coração, mas nós temos que fazer isso. Quando vem a denúncia que a pessoa está vendendo a marmita, primeira coisa nossa, a gente, ele vai pegar um gancho de uns dias sem a marmita, né? E depois, dependendo da situação, até ser excluído do pessoal que pega ali, né? Então, a gente tem umas normas, né? A gente não ensina nada de errado lá, né? A gente sempre está conversando com eles, passando a palavra de Deus para eles, né? Rezando com eles, né? E a gente não está ali para que cresça salto, para que aconteça as coisas na cidade, né? A gente está ali apenas um prato de comida, um prato de comida e uma refeição. A entrega dos alimentos é feita aqui na própria casa ou vocês têm algum outro ponto para entregar? Faz aqui, entrega lá. Faz aqui, entrega lá. Lá na Praça São Benedito. Sempre foi feito aqui. Fora tudo isso, vocês também têm a iniciativa de produzir galinhada em algumas épocas específicas do ano. É, para ajudar um pouco a casa também, né? Isso é para angariar fundos, para manter a causa de pé? Para manter, isso, para manter. Para manter a causa de pé. Gasta muito gás, força, né? É mil reais de força. É, muito caro manter. Oito bujão, que oito bujão por mês nós gasta. Bastante, né? O alimento, a maioria, tudo é ganhado. Tudo é ganhado. É. Quando compra, então ele segura uma notinha. Que compra a mistura, né? Caixa fechada. Ele que segura a notinha, o dia que vem se paga. Mas só também que nós estamos comprando. O gasto da casa é a força, o gás, né? O nosso trabalho, Deus deixa nós trabalhar, né? Para aqueles que tiverem interesse em contribuir de alguma maneira com o trabalho de vocês, tem alguma forma de entrar em contato para realizar noções, investimentos? Tem. Tem, sim. O nosso telefone aqui, da nossa sede aqui, que é a casa do seu Fernando e da dona Vanilde e da Silvia, 3242-8409. Falar com a Silvia. Tá? E tem o número do meu celular também, 99609-7842. A conta, para aqueles que tiverem interesse em fazer qualquer tipo de doação, investimento, vai estar fixada aqui neste vídeo. E eu queria deixar livre esse espaço para vocês expressarem algum agradecimento especial. Podem ficar com vontade de espaço de vocês. Tá bem. Ah, eu quero, né? Vou aproveitar esse momento para poder estar agradecendo, né? Todos os doadores da Casa dos Irmãos Samaritanos. Tantos que doam em material, em alimento, em comida, né? Em alimento, comida, mistura, né? Serviço, né? Porque sem o pessoal que vem trabalhar, a gente não consegue fazer nada. E nós fizemos há uns 15 dias atrás aí uma galinhada para arrecadar fundos para a Casa dos Irmãos Samaritanos, né? Graças a Deus conseguimos atingir a nossa meta, né? Para poder pôr as contas nossas em dias, né? E a gente quer aqui, assim, ó, eu quero agradecer, né? Em nome de todos os samaritanos, eu quero agradecer hoje uma pessoa que ela ajudou a gente, veio fazer a galinhada, o Paulo Magni, que trabalha lá na Santa Casa. Ele que foi responsável, ele que pilotou os nossos fogões naquele dia, né? E também quero agradecer, assim, ó, a cada pessoa que comprou os valinhos. Porque sem eles, né, a gente não ia conseguir manter o nosso projeto, né? Então eu peço, assim, que as pessoas, né, confiem-se nos Irmãos Samaritanos, no nosso trabalho, né? Para poder ajudar muitas pessoas, né? Ali tem crianças, mulheres, idosos, pessoas com problema de saúde, pessoas dependentes químicas, né? Então ali é onde chega a maior parte das pessoas que pode contar com uma marmita. Então, assim, a gente quer agradecer, quero agradecer a cada pessoa que comprou um valinho, cada pessoa que veio aqui buscar, né? E agradecer a Deus também, porque por Ele, né? Isso é dEle, esse projeto é dEle e tudo é para Ele, né? Então, que Deus seja louvado. Agradeço vocês por nos receber aqui para acabar com esse papo. Eu aproveito para parabenizar essa feliz iniciativa promovida pelos Irmãos Samaritanos. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.